1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 O mundo tá ficando diferente Ninguém precisa mais ficar pensando igual Agora o gato tá pensando que é gente Cachorro pensa que não é um animal O mundo tá ficando diferente Ninguém precisa mais ficar pensando igual Agora o gato tá pensando que é gente Cachorro pensa que não é um animal A, E, I, O, U Ser diferente é gostoso pra chuchu U, O, I, A, E Ainda bem, sou diferente de você A, E, I, O, U Ser diferente é gostoso pra chuchu U, O, I, A, E Ainda bem, sou diferente de você Eu penso, eu logo existo Faço o que quero, ninguém tem nada com isso Se eu não gosto nada de jogar bola Eu não preciso ser do time da escola Eu penso, eu logo existo Faço o que quero, ninguém tem nada com isso Eu já ouvi que é de menino ou menininha Já me cansei, não caibo mais nessa caixinha A, E, I, O, U Ser diferente é gostoso pra chuchu U, O, I, A, E Ainda bem, sou diferente de você A, E, I, O, U Ser diferente é gostoso pra chuchu U, O, I, A, E Ainda bem, sou diferente de você Eu penso, eu logo existo Faço o que quero, ninguém tem nada com isso Não quero mais usar vestido cor de rosa Eu quero a roupa da guerreira corajosa Eu penso, eu logo existo Faço o que quero, ninguém tem nada com isso Se o meu nariz é largo e o seu é de outro jeito Fininho ou largo, todos eles são perfeitos Eu penso, eu logo existo Faço o que quero, ninguém tem nada com isso Se eu não gosto de música da moda Vou escutar punk rock na vitrola A, E, I, O, U Ser diferente é gostoso pra chuchu U, O, I, A, E Ainda bem, sou diferente de você A, E, I, O, U Ser diferente é gostoso pra chuchu U, O, I, A, E Ainda bem, sou diferente de você Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete